Olá, bom dia, um bom domingo a todos, estamos começando mais um Conexão Rural A Voz do Campo da TV nas manhãs de domingo, 5 anos de sucesso em Paraupebas e região E vamos para o destaque do programa de hoje, 2 de julho de 2017 Realmente começando aí o início da segunda metade do ano Festival Jeca Tatu é realizado com sucesso em Paraupebas O povo aprova a integração para a Maranhão durante o Festival Jeca Tatu, a nossa festa junina Teremos ainda a música e uma conversa com Dona Onete, a rainha do carimbó Vamos conversar também com a cantora paraense Lia Soares Eu acho que a música paraense nos permite que a gente passeie por esses universos E apesar de vir com uma minha música mais para o pop, MPB, eu sempre trago um pouquinho do cheirinho da nossa terra Tudo isso e muito mais aqui no Conexão Rural Estamos apenas começando Muito festejo junino para você No domingo passado nós mostramos aqui a abertura do Festival Junino Jeca Tatu Com a carroçada e muito forró a pé de serra Hoje vamos mostrar os detalhes, os batidores do Festival Jeca Tatu Realizado de 21 a 25 de junho na Praça de Eventos em Paraupebas Realmente muito interessante esta iniciativa da Secretaria de Cultura Evidentemente a promoção da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura Em parceria com a Liga das Regremiações Juninas de Paraupebas, Lia Jupe Confira a primeira parte da reportagem Todos os dias houve apresentações de grupos de forró pé de serra para um bom público A maioria de origem nordestina Que matou a saudade dos festejos juninos Realizados no Maranhão, no Ceará, Pernambuco ou na Paraíba Era forró do bom Para ninguém botar defeito Música Além de muito forró O Festival Jeca Tatu Trouxe tudo bem Aqui para a Praça de Eventos Muito carimbó Para o público presente Música Na sexta-feira mais forró A banda chama por nós Fez alegria do público e de muitos casais Música O pessoal comentou aqui Muito forró Para dançar Aqui por exemplo tem um casal dançando aqui E a gente vai conversar com eles Qual o seu nome? Vai, Mareto Você é de qual estado? Aqui no Pará mesmo Mas gosta do forró? Forró de Salpilão Pé de serra é melhor ainda Pé de serra, bom, bom E aí com essa banda maravilhosa cantando Fica melhor para dançar Vem dançar, vem dançar Música Gosta de dançar? Às vezes Você nasceu aonde? Aqui Mas gosta do forró da banda? De vez em quando é bom Ainda mais com a banda assim Tocando no chame H desse Fica melhor ainda, né? Pois é Muito bom Na noite de sábado O público compareceu em peso A praça de eventos Para assistir as apresentações Do festival Jecatatú E muita gente aproveitou as delícias Das comidas típicas Que eram vendidas na praça de alimentação Montada no local Lembrando de fato Um verdadeiro arraial do interior É a noite de sábado Foi bastante movimentada Aqui no festival Jecatatú Muita gente aproveitando Para dançar ao som de muito forró Muita música do Nordeste E também aproveitar Para saborear as comidas típicas É o caso aqui deste casal O Fernando Tá gostando aí da comida típica? Muito bom Comida típica Baião de dois Delicioso Você sempre vem na festa junina? Sempre Sempre frequento Todo ano Você é de qual estado? Eu sou do estado do Pará Do NZ, o Pará Mas gosta de uma comida nordestina E de uma música nordestina? Muito bom Muito bom Gosto demais E aqui a Cristiane Cristiane Tá gostando da festa? Tô gostando Comeu um Baião de dois hoje? Comi Muito bom Muito bom Comer em barraquinha assim Na festa junina É muito bom Muito bom Delícia Sempre que pode Todo ano você vem? Todo ano Eu venho Gostou deste ano? Gostei Maravilhoso Muito bom Demais Sempre que pode Vem ao festival Já que tá tudo? Sempre que eu posso Eu tô vindo aqui A família toda? A família toda E esse ano foi especial Tá sendo legal hoje Tá gostando de aproveitar As barraquinhas aí? Com certeza Tem muita coisa Boa e gostosa Muita comida típica? Muita, muita, muita A família gostou então? Adorou Sempre que pode Tem que ver um forrozinho Com certeza A dona Maria de Jesus Cerejo Vendia em sua barraca Muitos pratos saborosos Aqui na barraca Da dona de Jesus Ela vende Tacacá Vatapá Panelada Galinha caipira Caldo Sarapatel Aí refrigerante E água Realmente Muitas comidas Dona de Jesus A favor aqui A salva aqui Dona de Jesus A dona de Jesus Tenta falar com ela aqui Tudo bem? Há quanto tempo Que a senhora Faz essas comidas Gostosas? Ah, tem mais de 10 anos E sempre que a senhora pode A senhora vem aqui para o festival Vender comida? Venho Todo evento que tem Eu vendo comida Todos os eventos da prefeitura Eu vendo comida O que o pessoal gosta mais? De galinha caipira Ou a senhora O pessoal gosta de tudo Mais do Vatapá Vatapá Tacacá É caldo É tudo eles gostam E sempre com as arquibancadas lotadas As quadrilhas se apresentavam para o público E para experientes jurados Que estavam sempre bem atentos Daqui a pouco Mais festival Jaca Tatu Aqui no Conexão Mural E a música de Lia Soares Aguarde